Professor, muito tem esse visto da individualização das pessoas, onde as pessoas têm que morar só ou mais, e não tem mais sentido uma educação para o lar, no ensino básico, no ensino primário, por aí. Qual você considera que é a importância desse tipo de educação? Bom, se eu entendi bem a tua questão, tu propõe que alguns elementos do cotidiano da vida prática deveriam ser trabalhados na instituição educativa. Houve um tempo em que existiam alguns componentes que desenvolviam algumas práticas, como trabalhos manuais e algumas economia doméstica, alguns elementos. Você falou que muitos indivíduos agora, a nossa sociedade cobra que você more só e etc. Mas antes de morar só, você morou com sua família. Então, eu acredito que esses conteúdos da vida prática, eles devem ser ensinados em casa. Não que a escola não pudesse dialogar sobre eles, mas eu penso que não há a necessidade de a gente voltar a ter esses conteúdos na escola. Porque a gente tem vivido uma época em que muitos conteúdos que são inerentes à educação doméstica, a educação que os pais precisam dar aos sujeitos, estão sendo repassados para a escola. E eu penso que a gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, algumas questões do cotidiano da vida prática podem até ser trabalhadas na escola sim. Por exemplo, aprender a calçar o sapato. A criança da educação infantil, ela precisa aprender a calçar o sapato e muitas vezes ela passa mais de sete horas do seu dia, uma jornada de no mínimo sete horas, na instituição de educação infantil. Às vezes o pai vem buscá-la, a mãe vem buscá-la e ela já está, vamos dizer assim, quase dormindo. Então, onde ela vai aprender? Lá na instituição. Agora, isso não retira dos pais a responsabilidade de, nos momentos em que essa criança está em casa com esse pai, com essa mãe, ou com outro adulto que cuide com essa criança no lar, que ensine essas questões também. Então, eu penso que a gente precisa trabalhar colaborativamente, família e escola, mas não repassar conteúdos que são prioritariamente da família para a responsabilidade da escola.